A equipe do Corinthians fez um treino agora à tarde no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, local da partida de amanhã. A equipe chegou aqui em Poços de Caldas hoje por volta de meio dia e meia, descansou à tarde aqui neste hotel na zona sul da cidade e depois foi para este treino. Agora os jogadores já estão concentrados e só saem no hotel amanhã na hora da partida. O técnico Fábio Carilli já adiantou que não deve poupar nenhum dos jogadores. A gente falou aqui que o treino foi aberto, o treino do Corinthians lá no sul de Minas em Poços de Caldas. Vamos ver então? Olha só, 300 torcedores foram lá acompanhar o treino do Corinthians, o que não é muita novidade, né? Vamos falar a verdade aqui, os jogadores do Corinthians estão acostumados mesmo, onde vão, sempre tem muita torcida. Olha aí a foto, os jogadores dando autógrafos, 300 torcedores então foram ao estádio Ronaldão para poder acompanhar o treino, o único treino e o último treino do Corinthians antes da estreia na Copa do Brasil. Então a gente dá aqui para você o time do Corinthians, que foi treinado hoje, que é o time que joga certamente contra a Caldense amanhã. Vamos ver como é que ficou o nosso campinho, ó. Então tem o Cássio 12, né? O Fagner, Balbuena, Pablo, Moisés, Gabriel, Giovanni Augusto, Felipe Bastos, Rodriguinho, Marloni e lá na frente, Jô. Ele que marcou o gol do Corinthians na vitória em cima do São Bento na estreia do Campeonato Paulista. Então também segue aí como titular. Aliás, esse é exatamente o mesmo time do Corinthians que estreou no Campeonato Paulista e que venceu o São Bento por 1 a 0. Obrigado.